Música Outro compromisso que nós temos que ter é com o nosso irmão do lado Sabia que você tem um compromisso com o seu irmão do seu lado? A Bíblia vai falar que nós não podemos nem ver nada O único que nós devemos é amor Eu tenho um compromisso com o irmão do lado Puxa vida, estou repagando o sapatinho do meu irmão Só o sangue, está com a lima de fora É assim o cachorro Mas eu tenho 50 pares de sapato em casa É, eu testar no meu bolso? Eu não, eu não Eu tenho compromisso com o meu irmão Está do meu lado e meu marido Isso é fácil abençoar Mão difícil abençoar Mão que não é meu marido Eu tenho com ele Eu sou irmã dele Eu tenho compromisso Ah, então eu vou lá no brejó Comprar um sapato de morro Eu tenho que aprender a ter compromisso A Bíblia fala Amar a Deus Sobre todas as coisas E meu próximo E não ficar falando para ninguém não Porque você não tem mais sua obrigação É o teu compromisso Amém, irmão? Então, agora eu vou olhar crítico Dá uma olhada no irmão Da direita Da esquerda Olha mesmo E vê se está fazendo alguma coisa Uma hora Uma hora Mas olha Se de repente eu coloco alguém Quem é do seu lado Que está precisando Assim, ó Que está precisando Você olhou para o sapato Você olhou para a blusa Você sentiu uma fragança de recomeiro Assim Você não gostou É... Em vez de você reclamar Em vez de você xingar E falar Nossa, que irmão Misericórdia Você viu? Vem fedendo Que não soubeu Se Deus for com esse irmão Do seu lado É porque Deus quer que você abençoe Tenha compromisso com ele Amém Amém Ah, Jesus Eita, Glória Eu não vou dar para ninguém Eita, Glória Amém, irmãos? Amém Você vai no seu mercado Você vai no seu mercado De repente O Espírito Santo não faz você lembrar de alguém Ah, por que eu lembrei de alguém? Ah, por nada Vamos continuar Não Deus está falando com você Não fuja Tenha como por isso Amém, irmãos? Amém? Olha só Ele evita o pastor Que acabou de ler 27, 2 Eu quero até falar para você Que isso é uma lei Lei do compromisso Irmãos Tem uma lei do compromisso E depois na sua casa Vai tentar ler tudo Mas eu quero que você leia Levítico 27 inteiro Você vê o que Deus fala Que ele tem que ter compromisso Nas ofertas Compromisso Quando eu levanto a mão E falo Deus Amém Glória a Deus Olha, eu vou fazer Eu vou Compromisso Por exemplo Por exemplo O que eu vou falar Do que eu vou falar Do que eu vou dizer Os obreiros Que foram levantados hoje Missionários Que já foram Pastores Já lá Todos Vocês têm um compromisso Não com a pastora De uma igreja Com Deus Então, por exemplo Missionária Ela é missionária O que a missionária faz? Missão E de repente Surge uma missão Que você vai fazer Ó, você vai em tal lugar Pegar Não posso Não tenho tempo Como assim? Como assim? Você tem que dizer, né, irmão? Ela falou Isso aqui Quando podia Não tinha opção Por que ela está falando Aqui, não? Diáconos Vou falar de cada um Mas não tem paz Eis-me aqui, Senhor Para ajudar em tudo Na obra Que Diáconos Ajuda dentro Da casa De tudo Tudo Se pastores faltar A alma fica a mão Diáconos Tudo Sabe aquele pau Para toda obra? Oprece Tudo Se o pastor Sai meia-noite Diáconos Sai meia-noite Meia Da casa Graças a Deus Tudo Ai, pastor Para mim Não dá Porque são muitas Coisas na obra De Deus Como assim? Você não falou Que podia Não tinha opção? Como o pastor Falou que não pode? Você está falando Que não dá? Você está falando Que é demais? Eita Pastores Nós pastores O que o pastor faz? O pastor Acho maravilhoso A frase Pato, pastor Pastor Dá a vida Pela sua Ovelha Ah, então tem que morrer Não, irmão O negócio é mais difícil De morrer É você esquecer Da sua vida É você esquecer Do seu lazer É você muitas vezes Abrir mão E quando Seus sonhos Por pessoas Que amanhã Vão virar Foz pra você Mas porque você Tem dever De honrar O teu ministério O teu chamado Eu sempre falei Para os pastores Aqui Mas chega um momento Que Deus vai falar Sai de serviço lá Chegou Mas eu vou receber o que? Nada Ah, eu não posso Como? Como? No dia da unção Você aceita o carro Por que você não vai Aceitar o compromisso? Os obreiros Preparados Para toda Boa Obra Pastora Você veio um monte De cabelo De roqueira Eu não faço isso Gente, isso não é pra mim Eu limpar o chão Não é pra mim Eu faço as crianças Não é pra mim Eu lavar a panela Não é pra mim Como? Como? No dia da unção Você receitou a honra Agora não quer aceitar O compromisso? Vida uma observação Está limpado Para fazer Trocar isso Trocar aquilo Tudo Ah, não Agora Agora eu vou ficar Só aqui É na hora Que precisa lavar Que vai lavar a igreja Eu carrego Crianças Como? Como? Na hora de receber A unção aqui O pastor falou Se você queria Se confia Como assim? Eu quero ser Mas não quero Vim estudo Como? Quando você Vem na caixinha Você sabia O que você Tinha que fazer Você sabia A visão desse ministério Como você fala Que fora Na igreja O povo Membros Associa o fiel Vou ser fiel a Deus É assim Para o batismo Vou ser fiel a Deus Até a sua volta O que é ser fiel a Deus? É obedecer os Fiel ao Senhor Mas não vou ser fiel Com os meus Diz Nem nas minhas ofertas Como? Eu vou ser fiel? Eu vou ter Seu meus dizes? Eles não mandam em mim? Como? Você fez um voto Com Deus Você aceitou A salvação Mas não quer um compromisso? E quer sucesso? Escuta Escuta isso O buraco é mais embaixo Olha o seu irmão O buraco é mais embaixo Ela aguenta aí Que mexe um grosso Não é meu não Não dá pra faltar Olha só Levítico 27 Quando uma pessoa Que foi separada Ao serviço do Senhor A Deus Quiser ficar livre Do seu compromisso Ela pagará O preço certo De acordo Com a tabela oficial Quer se livrar Do compromisso? Quer se livrar Do compromisso? Tá achando demais? Tá achando que caga muito? Tá bom Ninguém vai dar a fazer Mas tá afim De pagar o preço? Vou ler a restante aqui A Bíblia vai falar assim Olha só a mão Meu Deus Ó No nome Quando alguém promete A Deus o Senhor Um animal Que pode ser oferecido Em sacrifício Esse animal Considerado sagrado E não poderá ser Trocado por outro Seja melhor ou pior Mas se houver troca Então o Senhor Dois animais Pertencem ao Senhor Se alguém Quanto alguém Dedicar sua casa A Deus o Senhor Se o sacerdote Fará a avaliação Da casa De acordo Com sua condição E dará o preço Se o dono quiser Tornar Apontar a casa Pagará o preço Mais de um quinto Cara Será que é esse jeito Irmão? Se eu pense Deus Eu vou fazer um voto Contigo Ser fiel Ao Senhor Mas agora Eu quero me livrar Desse voto Ah se pode se livrar Você vai pagar O voto Mais de um quinto Do voto Vamos lá Ótimo Fala assim Com meu Deus Meu Deus Não posso lutar Não posso lutar Vamos lá Eita Agora Só falando aí Está tratando? Eita Jesus Quando não há Comprometimento A pessoa Fica sendo Namico Na fé Na área Profissional Alguém Alguém abre aí Hebreus 5 12 14 Hebreus 5 12 14 Hebreus 5 12 14 Alguém abriu? Pode ver no voto Ali também Vamos lá Hebreus 5 12 14 4 Fala Eu vou crescer Eu vou crescer Não vou ficar Marico Não vou ficar Eu vou crescer Eu vou crescer Diabolizando Ainda bem Vem aqui Hebreus 12 Ao 14 Vamos lá Embora A essa altura Já Devessem Ser mestre Vocês Precisam De alguém Querer Ensine Novamente Os Princípios Os princípios Elementares Da palavra De Deus Estão Precisando De leite E não De alimento Sólido Quem se alimenta De leite Ainda é criança E não tem Experiência No ensino Da justiça Mas o alimento Sólido É para Os adultos Os quais Pelo Exercício Constante Tornaram-se Ápito Para discernir Tanto o bem Quanto o mal Fala Como que você está? Está Lico Você está entendendo Irmão Que a pessoa Que não tem Compromisso É uma pessoa Nanica Ela não Cresce Vamos lá Dentro da igreja Tem gente Que faz 20 anos Dentro da igreja E o problema Essa pessoa É o mesmo De 20 anos Atrás É o mesmo Não Tareia Perce Ciência Passada Por Para P Jet Tareia Tareia